Eu sinto que vocês queriam se livrar de nós. Mas não vão. Nós viemos pra ficar, mano. Nós se prolifera, Joe. Derruba um de nós pra você ver. Sai três do bueiro, dois descem da árvore, três saem do porta-luva de vocês. Quer se livrar de nós? Deixa nós passar. Ou é só isso que nós quer, mano. Pa-sa-p-a-c-gira-a-bom.